No dia 28 de junho é celebrado o Dia do Orgulho LGBT, em homenagem a um dos episódios mais marcantes na luta da comunidade gay pelos seus direitos, a rebelião de Stonewall, que aconteceu em 1969. A polícia de Nova Iorque costumava invadir os bares frequentados por homossexuais, prendendo e impondo represálias a mando das autoridades, até que a comunidade se revoltou e começou a organizar vários protestos em favor dos direitos dos homossexuais por várias cidades dos Estados Unidos. Obviamente, isso não aconteceu de forma pacífica. Ainda hoje, muita gente alimenta desrespeito e ódio pelos homossexuais, então, em forma de homenagem àqueles e aquelas que se expuseram em um período ainda muito homofóbico e conquistaram seu espaço, além de abrir as portas para os jovens de hoje, vamos conhecer um pouco mais de uma das personalidades trans mais famosas da nossa TV. Olá, bem-vindos ao BTV, eu sou o Léo Cordeiro. A Roberta Gambini Moreira, popularmente conhecida como Roberta Close, nasceu no dia 7 de dezembro de 1974, no Rio de Janeiro, e ganhou fama nacional como modelo e atriz. Roberta nasceu com sexo masculino e já contou que tentou se relacionar com meninas quando ainda estava se descobrindo. Ela achava que era um menino gay, mas relutava contra sua atração por homens, no entanto, não conseguindo vencer a sua natureza, se assumiu homossexual para sua família, mas ainda assim faltava alguma coisa. Aos 14 anos de idade, tudo começou a mudar, porque ela sentia um grande incômodo com seu corpo e suas roupas, não se reconhecia como um rapaz a se olhar no espelho e passou a seguir seus impulsos e deixar fluir a sua expressão no gênero feminino. Mas as próteses de silicone para os seios, ela só colocou aos 18 anos, e a cirurgia de redesignação sexual só aconteceu aos 25. Bom, aqui é necessário fazer uma pausa para explicar algumas coisas. Uma pessoa transgênero não necessita obrigatoriamente fazer a cirurgia de mudança de sexo. Não é a genitália que define uma pessoa como homem ou mulher. Se você ainda não tinha pensado sobre isso ou não concorda, pense o seguinte. Se um homem perder o pênis por qualquer razão que seja, por doença, por acidente, não importa, ele não vai automaticamente se transformar em mulher, porque a identidade de gênero é algo que não está relacionado com o corpo. Existe, inclusive, um homem, bom, deve existir ainda, deve estar vivo, que nasceu sem o pênis. Ele não tem nada, nem testículos, pelo menos não aparente. Os médicos conectaram o canal da uretra com o reto, ou seja, ele faz o número 1 e o número 2 pelo mesmo orifício. O cara tem uma cloaca. Bom, brincadeira à parte, ele é um homem, é um homem, porque além do físico e negativamente masculino, ele se identifica como homem. Então o que acontece com os transexuais é como se tivessem nascido no corpo errado. Mas muitos optam por não fazer a cirurgia de alteração dos genitais e algumas pessoas não fazem por recomendação médica. Foi o caso da Léuáquila, como ela própria já revelou, que ela queria fazer, mas por alguma razão os médicos aconselharam a não fazer, para não dar complicação. Eu queria fazer a cirurgia. Estava tudo certo. Aí, quando eu fui fazer os exames pré-operatórios, eu descobri que eu estou com uma má formação na aorta, que é a principal veia do coração. E isso, se eu passar por um procedimento cirúrgico tão invasivo como a cirurgia de redesignação sexual, o que vai acontecer? Eu posso ficar na mesa. Então, seguindo. A Roberta Close sofreu o preconceito da sua própria família, o que, aliás, infelizmente, não é raro, né, de se ver. Por vergonha, o seu pai falava aos amigos que ela era sua empregada e não filha. Olha, no início, eu não aceitava, mas a vida me ensinou que isso é uma coisa normal, que o amor de um filho com o pai é sempre a mesma coisa, não tem sexo. E ela é uma boa filha? Graças a Deus. Essas situações vestatórias dentro de casa contribuiu para que tornasse independente ainda muito cedo. Ela, aos 14 anos, foi viver com sua avó. E a carreira de Roberta começou em 1980, quando ela tinha 16 anos. Em um dia em que estava parada numa rua em Copacabana, passou o Guilherme Araújo e o Caetano Veloso, de carro por lá, e pararam para falar com ela. E o Guilherme a convidou para que ela fosse conhecer a agência dele. O sobrenome artístico Close foi atribuído a ela depois que ela pousou, em 1981, para uma revista chamada Close, e que a projetou naturalmente. Na época, a revista chegou a vender mais de 10 milhões de cópias. Então, foi nesse ano também que ela ganhou o concurso de Miss Brasil Gay, em 1981. Como modelo, Roberta Close desfilou para inúmeras grifes, incluindo a Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier. Além de estampar editoras da Vogue e Marie Claire, se tornando uma das mais expoentes da passarela brasileira para o mundo, na década de 80. Então, ela desfilava, dividia espaço com o Monique Evans, com a Xuxa, com a Luisa Brunet. Mas nem todo mundo estava muito contente, muito à vontade com ela lá no meio. Por exemplo, a Monique Evans já chegou a dizer que não gostava, que ela estava tirando a vaga de outros modelos, que estavam lá lutando para se manter na carreira. Então, na década de 80, ela teve que batalhar, teve que conquistar o seu espaço, conseguiu. E, além de modelo, ela ganhou até um programa na TV, na mesma emissora em que a Xuxa trabalhava. Aliás, ela chegou a entrevistar a Xuxa. Era um programa que se chamava Super Close. E essa entrevista é hilária, né? Porque a Xuxa disse que gostaria de vê-la pelada, porque não conseguia imaginar o seu corpo. Você gosta de se queimar à vontade? Sim, sem roupa? Eu adoro. Adora? Ótimo, porque eu também. Eu sou carioca, nasci na praia. Pois é, mas tem uma coisa também, né? Eu acho que eu ia matar a curiosidade de muita gente que tem por aí, porque eu tô curiosa, porque você é bonita demais. Eu não entendo uma coisa. Eu queria ser. Juro, jura, olha que eu vou escrever vermelho agora. E eu também. Alô, tchau. E 13 anos depois, as duas se reencontraram. Mas é o contrário, né? A Xuxa entrevistando a Roberta. Eu fiz uma entrevista com a Roberta há muito tempo atrás. Lembra quando você tinha um programa lá no Manchete? Claro, e pra mim é um grande prazer estar aqui com você. E hoje a gente troca. Hoje você pergunta... Bom, no mesmo ano, em 1984, a Roberta posou nua pra Playboy. E ela nem tinha feito ainda a cirurgia de redesignação sexual. Mas a revista também não mostrava muita coisa, né? Tipo, de ninguém, na verdade. O ensaio dela foi como o de outra mulher qualquer. Sem chinitárias expostas. E ela repetiu o feito em 1990, quando posou outra vez, depois que já tinha feito a cirurgia de mudança de sexo. Detalhe, em nenhuma das duas revistas, ela foi capa. Ela esteve na capa, uma foto pequena. Mas foi o segundo ensaio. Na primeira vez, em maio de 1984, a Lídia B. Soti foi o ensaio principal. E na segunda vez, em março de 1990, foi a Luma Oliveira. Foi a partir de 1984 que a Roberta Clouse teve um grande boom em sua carreira. Ela foi a V10, a VAL Carioca. Ela fez a revista Playboy, que é um programa de TV, além de aparecer em vários outros programas. Foi jurada do Chacrinha e fez o filme No Rio Vale Tudo, interpretando a personagem Júlia. Ela foi capa de várias revistas, como Eliella, Manchete, Sexy, Amiga, Contigo e da revista Clouse, de onde saiu seu nome artístico. O sucesso foi tanto que chegou a inspirar uma revista em quadrinhos eróticos, na qual a personagem principal era uma travesti muito bonita. Nesse auge, o Erasmo Carlos gravou a música Down Clouse nela, que tem como protagonista do vídeo, do videoclipe, a Roberta Clouse. A letra fala de uma mulher maravilhosa andando pela praia, sem que as pessoas saibam que se trata de uma travesti. Isso gerou algumas polêmicas, porque ao ser questionado se a canção havia sido escrita para ela, o cantor negou. Ele disse que o título original era outro, era para ser vira de lado. E o nome escolhido foi só uma coincidência. O fato é que Roberta Clouse ajudou a impulsionar a música, que se tornou uma das mais tocadas na rádio naquele ano, naquela época. E em 1988, ela também lançou um álbum compacto, na verdade, chamava-se Compacto, Compacto Disque? Disque Compacto, uma coisa assim, que é um álbum pequeno com duas canções. De um lado tem a música Sou Assim, e do outro lado tem a tônica. Você já me segue no Instagram? Sempre antes de estrear um vídeo aqui no canal, você já tem um spoiler ou um complemento no perfil do canal. ou se quiser saber um pouco mais dessa pessoa que vos fala, tem o meu perfil pessoal também. O link está na descrição do vídeo aqui embaixo. É só clicar que você vai direto para lá. Na década de 90, ela continuou frequentando os principais programas das grandes emissoras, como o Gugu, o Faustão, aliás, tem um episódio em que o Faustão foi bem grosso com ela, porque não era novidade. Eu tenho medo de você. Você usou isso para si, para você. Não, não, não usei não. Claro que sim. Aconteceu. A minha parte... Não usou. Está aqui por quê? Não. Não, as pessoas sabem da minha coisa e tudo mais. Ela atuou também no filme Escorpião Escarlate, interpretando a personagem Brigitte. Depois atuou na novela Mandacaru, produzida pela Rede Manchete, interpretando a personagem Maite Flores. Gravou o episódio Príncipe da Feira, do Você Decide, e atuou no humorístico Zorra Total. Em 2001, assumiu o comando do programa De Noite na Cama. Na mulher nós podemos dizer que a mulher é vaginismo, não é impotente. Não, é diferente, é diferente. Só depois de muitas tentativas, e só em 2005, é que a Roberta Close conseguiu alterar os seus documentos para o gênero feminino. Quinze anos depois da primeira tentativa. E então pôde casar-se legalmente com seu marido e se tornar uma cidadã binacional, conquistando a cidadania suíça. Porque o seu marido é da Suíça. Roberta Close fez a cirurgia de redesignação sexual em 1989. Após 10 anos de consultas com psiquiatras e psicólogos, a cirurgia foi realizada em Londres, no Brasil não era permitido na época, e ela disse que não era somente uma mulher trans, e sim intersexo. Segundo ela, os exames de DNA comprovaram que mesmo quando possuía um órgão genital masculino, ela tinha características hormonais femininas, e havia pouca testosterona nesse organismo. A gente olha assim, mas não é possível, né? Mas, Odé, não tem nem meia, nem meia, não tem nada. Não tem meia, não tem nada. O cabelo é natural, é tudo natural, mas olhos... Qual é a conta dos seus olhos? Três. Roberta possui uma sobrinha também transexual, a modelo fotográfica formada em artes cênicas, Gabriela e Medeiros Gambini. Em entrevistas, a jovem revelou que sua tia é uma grande inspiração de força pra sua vida, e que ela a apoiou bastante em seu processo de transição de gênero. Quando atua a novela Mandakaru, em 1997, disse que os atores se recusavam a fazer cenas de beijo com ela por puro preconceito. Bem, meus queridos, na minha parte é isso, eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um grande beijo. Tchau. 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 Tchau.